Música Alô galera, aqui é o Márcio Ferreira do Bomba Games, alô galera Vou mostrar umas partes agora dos vídeos meus reagindo ao Resident Evil 7 que eu joguei Achei esse jogo sensacional Galera, muito obrigado quem está se inscrevendo no canal E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho porque o Youtube não entrega o vídeo para ninguém Vamos lá os vídeos reagindo logo, vamos lá, bora lá Aí galera, é essa hora que o bicho pega, vamos lá para a primeira briga com essa mulher e satanás pelada aí, pera aí, vamos lá Vixe, credo Vixe, é forte hein, você deu um tapa e jogou lá do outro lado Pra lá demônio Gabunda, capivara, entendeu? A senhora é uma assassina Meu Deus do céu Uau, uau Vamos lá! Vamos lá! Vamos aí, mãe! Vai me matar! Vai daqui, mãe! Vai me matar! Vai me matar! Ah, vai me matar! Amor na cara dela! Eu posso ouvir ela? Você está ficando louca? Eu posso sentir ela pulindo em cima de mim! Vá! Vá! Você é louco, cachoeira? Você é de... Isso aqui é do diabo, velho! Não vou jogar isso aqui, não! Que merda que foi? Ah, voltou essa mulher de novo, cara! De novo! Caralho! Mulher do sapadeiro! Amei ela! Vai pra lá, mulher! Vem! Morre! Morre! Caraca! Morre não! Morre não! Morre! Morre! Morre, porra! Morre! 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 Que fim! Foi pro saco! Aí fora, mulher do diabo! Ah, mulher de novo! Vagabunda! Tá! Sai daqui, mulher! Mulher do capeta! Eu sei que você não fez isso! A mulher de novo mexa no saco, ó! Ah! Tô com a mortadela, ô... Frondesco! Frondesco aqui falando que os caras estão comendo com a mortadela! A mulher do diabo! Mete um facão nessa mulher aí! Tira aí! Tira! Tira aí! Ah, vai me matar! Ah! Ah, tira isso aí! Mulher terrível! Que louco! Cortou meu braço! Ah, sofreu! Ah! Filha tal! Mãe! Shhh! Morrer! Ah! 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 Mas morri esgotado! Labe o braço aqui! Cadê o braço? Pega o braço! Braço é mão! Chumento! E agora? Matou o corona, né? Shhh! Meu hominho só tá... Meu hominho só tá o cotoco aqui, Nando! A mulher arrancou a mão dele! Fora! A mulher é bra... Ah! Agora eu achei uma arma, Frondesco! Agora eu meti uma bala nela! Fala-se! Vai, manique! Tá com frio, não? Tem hora de não! Quatro tiros na cara da mulher, a mulher morreu! Ah! Que mentira, velho! É o que eu sou! É o que eu sou! Você não entende! O que você está escondendo? E o que você não quer eu saber? Não quero não! Faz aquele... Eu não quero! Não quero nós viver com nós lá! Eu sou responsável! Eu sou responsável! O que tudo tem que irá! Não! 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 Quero! Não! Não! Vá, né? Tô enchendo a coxa a suera sem ser mural dela Vixe, além de uma véia, até um véio Que sacanagem é de sair desse jogo aí Minha mão com superpódio, o grampeador Que nojo, véio Você está comendo o bigato Quem são vocês? Onde é a minha? A véia é toda cargada Eu não quero não! Faz aquele... Eu não quero! Não quero mal viver com nós lá Agora tá feio Eu fiz isso pra ele! Eu fiz isso pra ele! Você é um filho de puta! Eu não acredito que ele é um filho de puta Eu não quero comer isso aí Não, seu nojento Meu garoto Ah, não, véio Ah, não, véio Ah, não, véio Então é meu trabalho Eu quero que você faça o seu trabalho E me diga Respira minhas perguntas Você não poderia me acreditar se eu falasse Não me prende! Leva-me embora daqui Ei, pute a dúbia Pute a dúbia Pute a dúbia, capulir! Feito um E aí? na cara dele. Não mata. Morre, velho. Não sei se nesse. É da puta. O cara é coxinha. O cara é coxinha. O cara é coxinha. O cara é coxinha. Galera, se inscreve no canal aí pra ajudar aí. Estou dando trampo pra fazer esses vídeos, velho. Ele ainda morre, velho. Puxar outro no beijo. Caralho. Doidão. É maluco, velho. É maluco. É maluco, velho. Acho que você vai morrer. Vai, velho. Vai, velho. Ok, ok. Ah, não. Eu quero que você vai morrer. Fora. Obrigado. Olha o velho aí, Nando. Esse velho é nojento aí de novo. Olha o velho de novo. O velho não morre. Regenerou a cabeça. É maluco. É maluco. É maluco. É maluco. É maluco, velho. É maluco. Moltres. Do they shoppings? Tá de uma bala na cara dele! Cabeu aí, filho da puta! Eu vi o doze na cara dele! É muito ruim! Não é muito ruim! Não é muito ruim! Vamos lá! E aí, cara. Ok. O boi é que? Hum, que nojo. Pé filha da manca, essa parte é um pé no saco, glória! Ui, agora quem me bateu! Pé filha da puta, hein? Pé filha da puta, hein? Morre, porra! Pé filha da puta! Agora o gai foi! Morre, agora morreu esse filho da puta! Pé filha da puta! Pé filha da puta! Eu achei essa velha mais difícil do que o chefe não! Tem que atirar na... Na chana dela! Tem que atirar na chana dela, então ela não morre! Tem que atirar na chana dela! Tem que atirar na chana! 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 Tem que atirar na chana da puta! Fogo, não é? Ah, minha chana, eu não começo só a roubar! Ah, velho, morreu! Não dá na hora! Ah, vou com as minhas balas de blusa, velho! Bala na chana, velho! Ah, velho, deu trabalho! Não dá pra fazer isso, velho! Ah, velho, velho! Não dá pra fazer isso. Não dá pra fazer isso. A gravação é a verdade! Não dá pra fazer isso. Agora ela mora! É que vem, né? Misericórdia! Já pude fogo na velha ainda! Não! Essa parte é chata no final também! Essa menina aí, viu? Misericórdia! Aquela velha lá do... Da chana cheia de marro e bondo lá! Foi mais difícil, eu achei! A menina velha! Aquela velha sentada que ninguém dava nada pra ela! Mas é da hora no final, é da hora! Eu só não fiz a parte do Lucas porque... Ele faz uma... Tipo, uma pegadinha lá pra te pegar, pra te matar, tá queimado, viu? Então eu não achei grata, viu? Oh, pera aí pra você ver, dá pra caramba! Isso aqui dava! Tenho! All the hell! Ele tá pegando bala ali, ele tá pegando bala! Fica com a tênis! Fica com a tênis! Fica com a cara dele! Fica com a tênis! Fica com a tênis! Fica com a tênis! Fica com a tênis! O que ele tá pegando bala ali, quem que que fica com a tênis! Fica com a tênis! 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 Tênis com a tênis! Galera, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho que eu não entrego vídeo para ninguém para ajudar o meu trabalho. Acabou a bala. Deixa eu recarregá-la. Vamos lá, moleque! Você está conseguindo, hein? Eu só me acabei de acarar! O que é isso? Galera, tchau Foi pro saco, virou pedra Aí parece o Chris aí, que você já jogou, já sabe No final Esse jogo é muito top, galera, curti muito, sabe É isso aí galera, quem curtiu o vídeo aí, compartilha, se inscreva, faça com os amigos aí Um abraço, fui do Bomba Games E aí